Fala, e aí? Então, velho, acho que agora eu consegui cantar a música toda Dei dando uma ensaiada E é isso aí, Sereia Composição minha Dei longe duas cordas Sereia cantou Entrei na onda dela e fui com ela lá pro outro lado Da ilha, da ilha E Sereia tá me dando atenção Moleque jogado, tô ligado que é só educação Pra mim tudo bem Não fosse aquele sorriso lindo que ela tem Oh, Sereia Eu sei que são duas e meia Mas é que a coisa tá feia Tô precisando conversar contigo Minha Sereia Pequena Deixa eu te encontrar só pra cantar esse novo poema Que eu fiz só pra você saber Que aqui no fundo do mar Só dá a você Você Só dá a você Você Só dá a você Que eu fiz só pra cantar esse novo poema Que eu fiz só pra cantar esse novo poema